Esta é a Nacional 1904, que domingo após domingo, os adeptos do Benfica percorrem a acompanhar o seu clube, a apoiar o nosso clube do coração. Neste primeiro episódio, estamos na Vila de Aroca. Vamos conhecer um bocadinho do contexto da vila e também do seu clube. Vamos a isso? Bora! Simão, como é que é? Sérgio. Está tudo bem, meu amigo? Ótimo. Obrigado por nos receberes aqui. Está tudo a andar? Agradeço. Está tudo ótimo dentro do... Vives aqui na Vila, Simão? Não no centro, mais ou menos a 5 minutos daqui de carro, mas é conhecido, é ser aqui no centro. Ok. Portanto, tens o hábito de ver o Aroca, de acompanhar o Aroca, um adepto do Aroca. Exatamente. Simão, se calhar vamos dar uma vista de olhos pela vila? Vamos a isso? Vamos a isso. Então vá, bora lá. Bora lá. Bem no centro de Aroca, o Mosteiro de Santa Maria rouba as atenções. Fundado no século X e monumento nacional desde 1910, o Mosteiro de Aroca já viu de tudo. Reis, monjos e agora benfiquistas. Simão, portanto, esta é a praça central. Exatamente. Está rodeada de comércio aqui, local, não é? Exatamente. Já estou a sentir o cheiro aos doces. Aos doces. Portanto, os adeptos que se desloquem aqui, tanto o Benfica, mais uma vez, como de outras equipas, podem aproveitar para vir aqui e comprar doces locais, beber uma cervejinha no vário de comércio também, ou beber um café. Isso fica ao vosso critério. E que praça é esta, Simão? Bom, esta é a Praça Brandão de Vasconcelos, onde atualmente se fazem grande parte dos eventos culturais aqui da Aroca, a nível de concertos, de tudo o que é cultura, há muita coisa que é feita aqui. Coincidentemente, foi precisamente nesta praça, mais aqui ao fundo, que houve um palco onde se celebrou a primeira subida de sempre do Aroca à Primeira Liga. Foi exatamente aqui. Foi também exatamente aqui que, em tempo pandémico, se celebrou o regresso. Ok. E, sim, é um local bastante amplo, com muito comércio à volta, comércio de todo tipo, que as pessoas podem visitar, podem confraternizar aqui à vontade, porque há muito aqui para ver. BEDTAC Jogava-se aqui nas costas do convento, jogou-se aqui durante muito tempo daquela altura, por isso, o Aroca, que nós dois conhecemos, começou precisamente aqui. Em 40, para aí? Em 40, ainda muito amador, evidentemente, em que naquela altura, membros da direção jogavam na equipa. e também era um campo que estava aqui nas portas da vila, no centro da vila e também se calhar teria muito mais gente a acompanhar, digo eu, não sei. Principalmente aqui nesta zona das árvores o povo acabava por ficar aqui, encostava-se aí um gradiamento que havia, ficava aqui a ver os olhos. Depois de visitarmos o berço do clube, rumámos ao café de Santo António, pedimos um doce da região e um fino, porque ninguém conversa de barriga vazia e seca, em Aroca comer é quase um desporto nacional, a carne oroquiense é de outro mundo, mal de sentas à mesa já estás a pensar em repetir, o vinho verde tem aquele toque fresco e os doces, como os melindros e o pão de ló, ganham de goleada. Portanto, este é o quê? Melindros. Melindros. João Nuno, já comeste ou não? Comias outras ou não? Fácil. Comias um? Claro. Está bom? Produção, também quero um? Não? Você está a fazer a dieta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos sair daqui do café de Santo António e vamos até ao campo. Afonso Pinto Magalhães. Afonso Pinto Magalhães, não é? Dá uma lista de olhos na formação do Aroca, portanto, fica aí que a gente volta já. Aroca é mesmo terra de futebol Dos mais pequeninos às velhas guardas Há sempre um jogo para espreitar Por isso viemos ao mítico campo Afonso Pinto Magalhães Ver a equipa de júniores da terra E agentes da Aroca sabem mesmo receber bem Até deram ao Oliveirense um 0-3 Que ninguém esquece Passámos pelo bar e pela loja do clube Para ver as modas das camisolas clássicas Às atuais a cultura do adepto Fica em boas mojas nesta terra Já com a camisola na mochila Seguimos para o estádio municipal Inaugurado em 2006 e remodelado em 2013 A quando da subida à primeira Tem capacidade para 5.600 espectadores Estamos aqui no estádio municipal de Aroca Onde Benfica e Aroca se vão enfrentar O que é que tens aqui para nos dizer Daquilo este estádio municipal Parece-me um bocadinho a precisar de obras Principalmente Sim, efetivamente uma das questões Que tem sido mais debatida nos últimos tempos Sobre o estádio É um melhor entendimento entre o município e o clube Pois, porque o estádio não é do clube Porque o estádio não é do clube O estádio do clube é aquele onde nós vimos a formação Este aqui é um contrato de sedência Entre o município e o clube E efetivamente grande parte dos adeptos Sócios e simpatizantes de Aroca Querem sempre um melhor entendimento Entre as duas partes Para o interesse de todos os envolvidos Para melhores condições do estádio Se o clube tiver melhores condições A Vila também, de certo Vai ganhar com isso É um estádio onde os adeptos do Benfica Se vão deslocar Os adeptos do Benfica esses Que vão entrar ali pela porta 2 Ou pelo lado de lá Vão esperar muito a fluência Como é normal Tanto do público da Aroca Como os adeptos Benfica Que se desloquem Então aqui é até à Vila Vamos lá, Simão E onde é que estamos então? Nós estamos na Senhora da Mó Que é um dos pontos mais altos Do nosso conselho E achei que se impunha a gente Vir cá para mostrar Para além de já termos visto A beleza da Aroca Estão lá Mostrá-la daqui de cima Uma vista mais panorâmica Que mostra todas as belezas Que eu nunca tenho para oferecer Mas também tudo à sua volta Aliás, quem quiser Também pode vir a pé Sim, eu já fiz isso Só não recomendo Que seja feito sem qualquer tipo de preparação Ou depois de um almoço Não, mas depois de um almoço Porque se está a acender alguma Depois de um almoço faz bem a pé Depois de um almoço Um trelozinho Não, porque se for para almoçar Posta como aconteceu com nós O peso não me permite Que se cheque acima com facilidade Nós temos aqui uma vista incrível Sobre a Vila Aliás, vemos o campo Vemos também o estádio ali O centro hípico Que tínhamos falado Portanto, temos aqui uma vista panorâmica Sobre a Vila E são cinco minutinhos aqui Do campo Até aqui são cinco minutinhos Mais coisa menos coisa Mais coisa menos coisa Portanto, é de visita obrigatória Para quem for católico Também temos aqui A capela Para visitar Eu fiz isso Semana também é um sítio bastante visitado Convívios de família Lanches e outras coisas Porque tem aqui também Uma série de mesas Um espaço de piquenique Onde as pessoas podem reunir E confraternizar Se vierem fazer o piquenique aqui Traga um casaquinho Já está A vir a brisa Bom, vamos continuar a cibau Bora lá Aroco oferece também Hospitalidade Como a Quinta do Pomar Maior Onde podem passar uns dias E explorar a natureza E a gastronomia Para quem quiser Por à prova Os seus dotes de churrasqueiro Está aqui o braseiro Postazinha É só Tau, tau E está pronto Em terra onde a carne é rainha Não podíamos deixar de descobrir O segredo dos locais Fomos até ao talho aroquês E ficámos a saber Que além de oferecer Os melhores cortes Também dá para encomendar online E garantir aquele Naco ou Tibon Perfeito Em Aroca Há sempre um tacho Com uma taverna Para alimentar Aquele ratinho Queijos enchidos E até cachorrinhos Sabemos que em cada canto Desta estrada 1904 Há benfiquistas Prontos Para partilhar Boa comida Simão Chegamos ao final Do nosso dia Da nossa viagem Pela Bela vila de Aroca E de Aroca E de arredores também Estamos aqui a comer Qualquer coisa Na taberna da Toica E nós temos aqui Uma lembrança Que trouxemos de Lisboa Para te oferecer Trouxemos uma lembrança Aqui para o Simão Simão Vamos lá Se quiseres mostrar Uma coisa aí rápida Vamos arrancar o saco Vocês trouxeram Eu vou enchendo aqui Os chouriços Ou neste caso Um cachorrinho Está aqui esta Belíssima obra Está aqui Trouxemos um livrinho Eternamente Deus Para o Zébio Para o Simão Cascol E trouxemos aqui Um cachol Isto é uma troca De galhardetes É uma forma É um agradecimento Aqui por todo o trabalho Com o Simão Isto só foi possível Graças ao Simão E graças à ajuda A toda a gente aqui de Aroca Portanto Está aqui um agradecimento Da nossa parte Simão Espero que gostes Muito obrigado Guardes tu Que és uma pessoa De uns livros E eu Evidentemente Também trago aqui Algo para vós Ok vou tirar então Simão Vamos a ir Simão 60 anos Alguns especificamente Na área do desporto Um pouco no geral E decidi oferecer-vos Esta última edição Muito especificamente Por causa de ter aqui Um artigo Muito catita Que fiz Sobre O 53º aniversário Da inauguração Do Campo Afonso Pinto Magalhães Onde estivemos esta tarde Esta é a primeira viagem Na Nacional 1904 Uma nacional Que leva Direitos do Benfica Neste caso A percorrer Portugal Para acompanhar o seu clube Neste episódio Deixámos Sugestões Onde vocês podem Comer Beber Dormir Comer aquele docinho Clássico Ajudar também O comércio local E visitar alguns pontos Mais ou menos Turísticos Aqui da vila Portanto Quando vieram aqui A Aroca Não se esqueçam Deste roteiro Ou deste Boa cama Boa mesa Benficista Deixem também aqui A vossa opinião Do que é que acharam Deste conteúdo A vossa opinião E os vossos comentários São sempre essenciais Para que nós Consigamos melhorar Portanto A gente vê-se Na próxima Nacional Um grande abraço A todos Estamos aí Tchau 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 Tchau, tchau.